Mãe Tudo que eu sou O que eu tenho, o que eu sei Mãe, eu devo a você Mãe, eu juro que não me esqueci De tudo aquilo que você me ensinou Eu te agradeço pelo bem que me quer Mãe, eu amo você Mãe, eu vivo o pedido a Deus Que esteja sempre ao teu lado Te cubra de bênçãos iluminando teu lar Que um dia tão triste eu deixei Mãe, eu me lembro quando parti Dos seus olhinhos Vim uma lágrima cair Se você quiser me ver E a saudade apertar Mãe, eu vivo o pedido a Deus Que esteja sempre ao teu lado Te cubra de bênçãos iluminando teu lar Que um dia tão triste eu deixei Mãe, eu vivo o pedido a Deus Mãe, eu vivo o pedido a Deus Que esteja sempre ao teu lado Que esteja sempre ao teu lado Que um dia tão triste eu deixei Mãe, eu vivo o pedido a Deus